Secretária de Estado e Desenvolvimento Local explica o formato plano de desenvolvimento local para o líder comunitário socorrido e reposto administrativo maliana, município de Bobonaro. Líder comunitário balanceado compreende com a nova maneira de recolher dados e sucularam. Chefe de Departamento, Planeamento, Monitorização, Rússia e Direção Nacional de Desenvolvimento Municipal, Elvis dos Santos Caíro López Atetem, formato se ajuda a se fissucucir em serviços. Mais Secretária de Estado e Desenvolvimento Local, onde a norma ordem de serviços não é, não é, sim, idade. Na pesquisa, o objetivo é recolher dados na força a cada município, posto no suco. Pode recolher a informação. Líder comunitário é o plano UIN. Então, o plano UIN, 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 o plano UIN. O plano UIN, 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 o plano UIN. comunitária. Cefi Sucu Rolz, Antônio Santa Cruz, no Cefi Sucu Lahomea, Cirilio Mauleto Lopes, avalia o programa Neho Positivo. O programa nacional também, e a partir de nós, nós ajudamos a minha liderança comunitária, muito bem, nós temos dados, nós temos concreto, e nós aumentamos o meu conhecimento com o plano Neho Positivo com a direção nacional de Maito Oeja, Maliana. O secretário de Estado desde o momento, a área de Raios, o Neho Positivo, e o programa Neho Positivo, e o programa Neho Positivo é interessante. O programa Neho Positivo e o programa recolha dados Neho Positivo, primeiro, recolha dados Neho Positivo, recursos para a aldeia, total socorrida. Posto Administrativo Maliana e socorrido, Hanes Ansu Kuholsa, Lahomea, Odamao, Raifun, Rita Bo, Sabraino, Tapo, Mimo, Rússia Fronteira, Bobonar, Humberto dos Santos, RTT, timah, s piecesma, �aba, kym, s. Obrigado.